Boa tarde galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos trabalhar esse notebook XR3000. Lembrando que a questão do setup para colocar o Windows 7, Windows 10 é o mesmo procedimento do outro vídeo que está no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Procedimento de instalação de todos os Windows a mesma coisa do outro. O diferencial desse aqui que eu vou ensinar a vocês é trocar a memória RAM dele, se caso der algum problema, que muita gente tem dúvida aí e também atendendo a pedido aí do inscrito. Se você reparar aqui, isso aqui é a traseira dele. Ele não tem colher, ele tem essa placa gigantesca aqui, uma placa dissipadora, e a memória dele fica escondida aqui atrás dessa capa. Então muita gente desmonta, olha, minha memória deu ruim, não tem como trocar, mas tem sim. Sendo que toda vez que você tirar essa memória, você tem que ter pasta d'água em casa, tá? Pasta térmica, desculpa. Tem que ter pasta térmica, que você vai automaticamente tirar o dissipador do processador. Beleza? Então vou fazer aqui o procedimento que vocês veem. Eu já troquei a pasta, mas eu troco de novo e limpo, não tem problema nenhum. Só pra vocês verem aí como que se troca essa memória, tá? Você vai tirar esses três parafusinhos aqui, tá? Lembrando que ele tem o encaixe direitinho aqui, ó. Quando você tira, ó, eu já tinha trocado a pasta, tá vendo? Tá até um pouco de excesso, eu vou dar limpeza nisso aqui. Mas não tem problema nenhum. Você tá vendo? Tem aqui o lugar do cooler, tá? Caso você queira colocar um cooler aí pra ventilar, tem, pode ser necessidade. Isso aqui é projetado pra dissipar o calor, tá vendo? Não tem nada. Eu acho isso aqui uma porcaria, eu acho isso aqui um erro positivo. Isso aqui é a coisa mais barata que eles fizeram no mundo, mais porco. Eles puderam inventar aqui. Praticamente isso aqui tem nada, não tem ventilação nenhuma. A probabilidade de torrar esse chip aí é gigantesca. Mas eu não sou engenheiro, só o meu ponto de vista, o cooler tem que ter um coolerzinho girando, pegando um ventinho. Isso é um padrão que a gente vê aí em todas as marcas. Enfim, a memória fica aqui embaixo, ó. Você vai tirar aqui o plásticozinho, estrava de um lado, estrava do outro, ó. Estravou, ela sobe. Troca a memória. O plásticozinho mantém, que esse plástico aqui é justamente pra não ter contato no metal, tá? Você vendo aqui, trocou a memória, por algum motivo ela queimou. Vou colocar aqui, você vem, instalou, certo? Colocou a memória. Colocou a memória. Agora eu vou dar uma limpeza nisso aqui, porque tá com excesso de pasta aqui, tá? Então, vamos lá. Isso aqui já é o bastante. Um pouquinho no meio. Isso aqui não precisa ser exagerado, não. É só pra ele ter aquela base fininha, só pra não ter contato direto com a cabeça do processador. Isso aqui, ó. Essa quantidade aqui é suficiente. Beleza, galera? Então é esse vídeo rapidinho aí, só pra tirar a dúvida de inscritos. E muita gente que não sabe que tem positivo, que não tem cooler. Ele é uma placa de ferro porcamente projetada. Desculpa os engenheiros. Que não sei como manter isso aqui frio, cara. Sinceramente. Não consigo entender, porque nesse caso aqui, eles devem trabalhar com o sistema deles aqui. Enfim, trocamos a memória. Isso aqui, você também troca o HD. Troca tudo aqui. A partir do momento que você tira a tampa, você tem todo o acesso aqui atrás. Colocamos a quantidade certa de pasta. Suficiente. Deixa eu focar ali. Vamos lá. Colocar a tampa na medida certinha aqui. Cuidado que tem bateria, tá? Você não pode chapar essa metal aqui nesses componentes aqui, senão tosta um componentezinho desse aqui já era. Tá vendo? Um monte de componentezinho, de resistores, tudo perto. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a bateria ela tá ligada, que é a bateria da placa-mãe. Né? Então você encostando aqui uma chave, alguma cor, qualquer curtozinho aqui, daí fica. Então vamos colocar ela aqui no caixa. Roda aqui a primeira. Travou a primeira, as outras travaram. Travou a primeira, não aperta muito, tá? Travou, tira. Enforça não, senão você quebra tudo aqui. Ó, ela chegou no fim, dá aquela torquizinho de leve. Rodou. Chegou até o fim, dá o torquizinho de leve. Sem girar excessivamente e apertar e danificar a sua placa-mãe. Bom, galera. Então, não esquece de se inscrever. Dá o like lá. Clicar no sininho. Compartilhar aí, galera. Dá essa força aí pra gente. Isso aqui é tirando a dúvida de um inscrito. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, pede pra mim fazer como faz isso, como faz aquilo. Me dá ideias aí. Porque eu tenho muitas coisas que, de repente, eu acho que pra mim é uma coisa normal, mas pra vocês é dúvida. Então, escreve aí embaixo e tira dúvida aí. Pede um vídeo aí que eu faço e coloco aqui pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. Fui.